A me tuas confiado E não é bem me dirás De haver-lhe posa fim A unha época dris Se agora me faz caso Já descobrirás Que a festa é bem distinta Da que havias viscut E de estará E de estará Faremos patrimônio E de estará Porque todo me esveja E de estará Para convencer a resta E de estará 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 Obrigado.